Eu tiro meu olho pra fora, tênis que eu tiro da loja Me deixa muito veloz, veloz pro lado Tive várias vidas, mas isso é melhor Tive várias mina, mas isso é melhor Eu tive várias armas, mas isso é melhor Eu tive no asfalto, ando sem as armas na quadra Tenho o respeito das áreas, com os de ferro nunca dei falha Mas quem deu o sasco tem fal, 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 fal Isso daqui não tem graça, algum desses cara faz falta Vamo com uma pau melhor, preciso de folga sério Bota minha alma mesmo, eu tomo com essa vida feita Mesmo assim tô meio, sei lá, mano, vim do nível sem nada Tamo na larica de barriga cheia, passei a minha vida inteira Vem esses malucos, sei lá, mano, meu tripeceia Melhor lugar pra comprar meia, eu nunca puxei cadeia Mas essa pressão me deixa sem, ah Tô na salgueira, sinais, cês são os dinheiros na laça Fazer dinheiro de graça Bebo safado é metal, não aplica um chá de maldade Não aplica, vai ter mais tarde Bitch, senta a vontade, muito gostosa é verdade Coloca a cena no hard, todo quem vive de hype Bota esses cara no bode, sua melhor fashion ganhoso Tô passando só com o esboço, essa é difícil de fazer esforço Escova o seu tom, mas escroto Mas é que cês já tão ligado Que bem que tu refresco no sol Seus lindades nos planos Seus miras sequestram nos planos Seus ríos concretos, eu sou eu Seus lindas me tiram o escovo Faz tempo que eu tô sem sono Tempo que eu forço, eu posso Já reparou que nós somos dois Seus lindades nos planos Seus lindades nos planos Tenta lá, mexe essa calça da Fade Gosto de grana, são os pés Minha pausa, chora, se vende Como eu moro, até parece um déjà-vi Nessa noite, fast club com o meu band, oh Sei que tava com as amigas, eu te vi Vai virar meu caso sério, eu tô vendo Tapa, curte, sem estrela Bebe-se, drink, louquece Ela é quente Chara, cê é pura finesse Quando cê sobe e desce Mexe com a gente Eu já falei, não esquece Essa noite promessa Não acende Sei por dentro, cê férreo Já sentindo minha velha Olha pra gente Eu tiro meu olho pra foda Tem liso que eu tiro da loja Me deixa muito veloz Veloz e furioso Isso daquilo é meu hobby Isso daqui é pro meu logo Tive várias vidas, mas já é melhor Tive várias minas, mas já é melhor Tive várias obras, mas já é melhor Aí, ó